Fala pessoal, aqui é o Max do Mistura Tudo. Hoje eu peguei esse micro-ondas e o meu filho já faz dias que diz que quer trabalhar porque quer juntar dinheiro. Eu estou gravando dessa forma, não está aparecendo o rosto dele porque senão a plataforma derruba, né? Diz que criança não pode trabalhar, mas ele já tem 12 anos, já quer dinheiro. Eu não posso ficar dando dinheiro a ele para tudo que ele quer, porque senão ele vai se acostumar a ter dinheiro fácil. Então eu disse, ó, hoje eu peguei um micro-ondas para trocar a membrana e você vai aprender a trocar comigo e eu te dou o dinheiro dessa membrana. Eu vou te ensinar nessa, nas próximas você já vai fazer sozinho. E aí ele topou e eu agora estou ensinando o passo a passo a ele. As coisas que ele já pode fazer, eu mesmo coloquei para ele fazer, como é para desmontar, né? O micro-ondas, fui ensinando o passo a passo, ensinando também as técnicas de proteção para que ele não tivesse nenhum acidente. Isso é o mais importante nessa profissão, principalmente para trabalhar com micro-ondas. E aí eu já fiz a substituição da placa, mandei ele fazer agora a instalação das conexões. Mas estou ensinando o passo a passo com muito cuidado, ele já tem 12 anos, já quer o dinheiro dele, então tem que se colocar para trabalhar. Não é que ele vai trabalhar e dar de conta de si mesmo, mas eu acredito que nesse momento é a hora que ele já está querendo dinheiro, já está querendo, entendendo para que serve. Então ele vai ter que aprender alguma coisa para adquirir. E aí está aí o nosso passo a passo, já finalizando, né? Uma coisa que ele aprendeu hoje também, que é sempre bom testar antes de montar. E aí nós estamos fazendo esse teste, deu um errinho, nós corrigimos e depois já colocamos o micro-ondas para funcionar. Fizemos o fechamento, deu tudo certo, ele ficou animadíssimo, né? Está aí fechando o micro-ondas e eu fui quem perdi o dinheiro dessa mão de obra. Porque eu disse que ia dar, agora eu vou dar, né? Não tem jeito. Mas é isso. A única coisa que a gente pode passar para os filhos é o conhecimento. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, nos ajuda a crescer mais ainda esse perfil. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.